Pega meu rio não, o copo, a cerveja, o esqui e o cigarro Eu não tô nada bem, e minha ex deixando outro dentro do carro Não sei do que me ligou, o salsado chorando, os carretos chorando Eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei Eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei Mas, por exemplo, eu tô a sobreventei, a conversa Eu tô no vivo, eu não toquei, eu não toquei Eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei Eu fui no meu tempo da festa, que ainda me errava e agora não vá Que já me demorei, porque eu não uso, eu sou a vida Eu não toquei, eu não toquei, porque eu sou o passado pra você Pega meu rio não, o copo, a cerveja, o esqui e o cigarro Eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei, eu não toquei Mais uma vez, 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 mais um sonho, mais uma vez Aconveço, eu sou assim jogado no meu lado, me deixando sozinho, eu quero juro, eu não vou por você, vou na festa E agora eu falo, que bravo eu te conheço, o meu é o meu coração, o meu é o meu filho de você, hoje eu sou o meu, hoje eu vou passar pra você E agora eu falo, que que é a voltada no nosso show, vamos chegar aqui pra frente, é pra ligar no som, começando Tomei assim, ó Artista, amor, sério Sabe, pensei lá no rio, me dei nada, mas que eu tenho sozinha Nosso lugar é a misericórdia E no rio vai me atrasar Só ter stop chegando na década